Olá pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês um modo diferente de temperar um peito de frango. Nós temos aqui um quilo de peito de frango, temos também hortelã, bem fresquinha essa hortelã, está bem verdinha, bonita, temos aqui o coentro, temos aqui dois sazons de galinha, cinco dentes de alho e vamos precisar de um saco de plástico para colocarmos o nosso peito de frango. Esse saco aqui já é apropriado, pessoal, para fazer congelamentos de salgado, de arroz, comidas da sua preferência, né? E eu vou fazer para vocês o peito de frango temperado neste saco aqui. Vou colocar todos os temperos e vocês vão ver a praticidade e a facilidade que é de temperar um peito de frango. Não tem segredo, pessoal, é super prático e fácil de fazer. Vamos ao nosso preparo do filé de peito de frango. Aqui, como eu já falei, tem um quilo de peito de frango, tá? Nessa bandeja do peito de frango veio três peitos de frango, tá? E eu reparti ao meio esse peito de frango, no caso, ficou seis pedaços, tá? Aqui está o saquinho de plástico que eu falei para vocês, tá bom? E agora nós vamos ao procedimento do nosso tempero passo a passo. Temos o alho aqui, pessoal, que está todo picadinho. Eu nem soquei com o socador, não. Eu piquei ele bem picadinho, tá? Aqui temos o coentro e temos aqui o hortelã, tá? Está tudo assim, cortadinho. E temos também, pessoal, os dois sazões, que eu vou colocar dois pacotinhos de sazão, tá bom? Então, vamos ao primeiro passo. Vamos pegar os seis pedaços de peito de frango, ó. Está bonito ele, tá, pessoal? Bonito mesmo. Vamos colocar ele aqui no saquinho, tá? Ó, coloquei dois pedaços de peito de frango. O que eu vou fazer agora? Vou colocar um pouquinho de coentro aqui dentro e um pouquinho de hortelã, tá? Vou pegar também aqui, pessoal, a mão tem que estar higienizada, bem limpinha, e vou colocar o alho, tá? Depois eu venho e coloco outro peito de frango. Ó, um pedaço do peito de frango, mais dois pedaços. Coloco mais um pouquinho de coentro e um pouquinho de hortelã, hortelã aqui, ó. E um pouquinho de alho, pessoal, tá? Depois a mesma coisa, mesmo procedimento, um peito de frango, depois o outro pedaço de peito de frango. Aqui está um quilo de peito de frango. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar todo o coentro que está aqui e vou colocar no nosso frango. Vou pegar também aqui, ó, o hortelã, tá, pessoal? E vou pegar aqui o nosso alho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Ó, tá tudo aqui direitinho. Aqui está o nosso alho. O restante do alho aqui que sobrou, eu vou colocar aqui. Não pode desperdiçar nada, tá? E vou colocar o sazão, ó, os dois pacotinhos de sazão. Querendo intercalar também o sazão, também pode, não tem problema, tá? Porque ele vai pegar completamente no filé de peito de frango. Tá bom, pessoal? E pra não fugir dos temperos que eu gosto, eu gosto sempre de utilizar, pessoal, o azeite. Azeite pra mim, azeite e alho, eu gosto muito de usar na culinária. Tá? Ó, vou pegar aqui o azeite. Já coloquei o azeite. E agora eu vou fazer isso, pessoal, ó. Ó, tá tudo aqui, ó, pessoal. Vou fazer, tirar o ar desse saco de plástico, ó. Tirar o ar. Dá um nozinho aqui em cima. Pera aí. E depois, pessoal, é só você pegar e temperar. Ó, não suja a mão, tá? Fica um peito de frango bem temperado. Depois, querendo levar para o freezer, pode deixar no freezer. Ou então, se quiser utilizar, depois que temperar, também pode, tá? Ó, tá tudo aqui dentro, ó. Ó. Como vocês estão vendo, ó. Tá aqui dentro o tempero, ó. Tá bom, pessoal? E... Aqueles que não são inscritos no canal, eu quero dizer que vocês são bem-vindos a obter receitas, tá? Compartilhar. Se inscrever no canal, tá bom, pessoal? E o que já estão inscritos, que possam também aproveitar esta sugestão que eu estou dando hoje para vocês, tá bom? Aqui está temperadinho o nosso peito de frango. É só ficar assim, pessoal. Não tem nem segredo. É até uma brincadeira. Até as crianças em casa podem ajudar as mamães, aos papais, porque não tem preocupação de se sujar, entendeu? É algo assim bem prático. Mas é claro, lembrando que a criança para ficar na cozinha, pessoal, tem que ter um responsável, tá? Porque o responsável que tem que deixar tudo preparadinho, peito de frango já cortado, limpinho, tá? Os temperos cortadinho. E a criança pode brincar, assim, ó. E isso já vai ensinando, né? As crianças a também amar a culinária, tá bom? Espero que vocês gostem. E aqui está o nosso tempero e a nossa receita de hoje, pessoal. Que é o filé de peito de frango, tá? Preparado num saco de plástico, pessoal. Ó, super prático de fazer. Espero que vocês gostem da receita de hoje. Beijos!